Fala galera, obrigado aqui no canal, a dica de hoje está muito legal, um aplicativo para você utilizar o seu smartphone, o seu Android como central multimídia, seja no seu carro, no caminhão, no seu táxi, enfim. Para quem não sabe o que é central multimídia, é uma tela onde você vai poder colocar de forma deitada o seu aplicativo no suporte, como se fosse o console do seu carro, para acesso rápido a algumas funções ao dirigir. Ao dirigir você precisaria acessar o GPS, o telefone para emergência, as suas músicas, data, hora, temperatura, algumas notícias também o aplicativo te dá essas informações. Então o aplicativo é bem legal, galera, é inteligente e uma função bem interessante que eu já vou deixar aqui para vocês, que ele instala outros aplicativos dentro deste aplicativo. Então você tem diversos aplicativos como o WhatsApp e eu já vou mostrar para vocês na sequência do vídeo. Galera, como vocês podem ver, o aplicativo aqui, o nome dele é Android Auto, está na descrição do vídeo o link para vocês fazerem o download. E aqui na tela inicial, ele tem a hora e embaixo a data, sempre aí para você acessar, entrar o carro e ver a data, a hora, bem legal. Aqui em cima ele tem o microfone, para você acessar o comando por voz, que pode ser por clique, o toque na tela, você pode acessar por controles Bluetooth, microfone de ouvido e também através do OK Google, que eu já vou explicar para vocês como configurar o comando por voz. Aqui na lateral também, galera, tem diversas funções, como tela inicial, GPS, telefone, que pode ser acessado por comando por voz também, e o Google Play Música, e no meu caso aqui eu já tinha instalado um Telegram. Vou mostrar outros aplicativos, que é a parte boa do vídeo, espero que vocês acompanhem até o final. Aqui no caso tem dois aplicativos, eu cliquei aqui em Google Play Música, não tem nenhum arquivo, vou voltar a tela inicial. Galera, na parte boa do vídeo, vamos clicar aqui agora no menu lateral esquerdo e a primeira opção é configurações. Aqui tem muita dica legal, a primeira delas, você pode limitar o Wi-Fi, é muito interessante, quando o aplicativo estiver ligado. A segunda aqui para você colocar carros conectados para você cadastrar vários carros e depois gerenciar no aplicativo. E a terceira opção é bem interessante, que eu disse para vocês anteriormente, que é sobre o OK Google. Você pode ligar aqui, clicando aqui, verifique se essas duas opções estão ligadas para você acessar o OK Google do seu Android. Ele vai acessar o OK Google na ativa do seu Android, que é um reconhecimento de fala. Então ele vai perguntar dentro do Android Auto, só dentro deste aplicativo, o que você quer utilizar. Ele vai perguntar se você quer ir para casa através do GPS, se você quer algum endereço específico, se você quer acessar as músicas, telefone, o aplicativo é bem inteligente, galera, é da Google, é um diferencial, tá? Essa é a diferença e vocês vão gostar do aplicativo. Na parte de baixo tem outra coisa bem interessante e inteligente também, que é o Google Assistente. É como se fosse um assistente normal, ele vai te dar algumas informações aí da localização da sua casa no GPS, do seu trabalho de trânsito, previsão do tempo, algumas notícias aí no dia, alertas, enfim, muita coisa interessante. Embaixo, mais embaixo aqui temos algumas informações de mensagens, que você pode colocar como resposta automática. Alguém tiver uma mensagem, você não pode responder, você coloca aí, estou dirigindo agora, que é a frase já pré-programada, mas você pode alterar colocando a frase preferida aí, sua. Abaixo, temos as principais informações aqui também das configurações, é uma dica bem legal, que é iniciar automaticamente o Bluetooth, quando você estiver com outro aparelho configurado. Então você pode controlar esse dispositivo, galera, da seguinte forma, você configurou e ele vai... Toda vez que esse aplicativo, o seu smartphone, encontrar esse Bluetooth, seja aí o do carro, ele vai entrar nesse modo do Android Auto automaticamente. Vai aparecer na parte superior aqui, como vocês podem ver, o volante e o símbolo do Android Auto. Então você pode estar com o smartphone no bolso, se ele reconhecer o Bluetooth, ele vai entrar na execução automaticamente, e você já pode tirar do bolso e colocar no suporte do carro, é bem legal. Galera, uma outra dica bem interessante, que eu falei que ia mostrar para vocês, pena que eu estou longe do Wi-Fi, vou configurar o Wi-Fi aqui e já vou mostrar na sequência do vídeo para vocês. Pronto, galera, como eu disse, já configurei aqui o Wi-Fi, vou mostrar aqui na lateral para vocês. Abaixo aqui de configurações, não tem muita opção, mas tem uma dica bem interessante que é aqui, ó, o app para Android Auto. Então você pode ter o que você quiser, ó, clica aí e ele vai aparecer todos os aplicativos para Android Auto. tem o Waze, tá, que você pode utilizar outros navegadores, muita coisa legal, galera, WhatsApp, Spotify, Deez, ó, WhatsApp, muita coisa, Skype, muita coisa que é para esse aplicativo aqui, que é compatível com Android Auto. Galera, espero ter ajudado, tem muita coisa interessante no aplicativo para você explorar, vai te facilitar muito aí no dia a dia ao dirigir, para você acessar as principais funções. se você gostou do vídeo, te peço encarecidamente que você se inscreva no canal para nos ajudar, deixe o seu like, seu joinha é muito importante e comente se você gostou, se achou legal, enfim, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau.